Luiz Soares, finalização de longe, Danilo Fernandes pra defender. Parte na velocidade o Bruno, não tem ninguém na área por enquanto, ele corta pra canhota, gira a jogada, Patrick, passou por ele, sobrou pro Mauro, perna esquerda, gol do Cancão de Fogo, deu Mauro Camisa 7, a Juazeirense é líder mais uma vez, e o Mauro sai pra braço, o Camisa 7 abre o placar no interior do estado. Biel, levantamento na segunda, até o toque de cabeça, gol do Bahia! Biel, David Duarte, Camisa 33! David Duarte deixa tudo igual, que final de primeiro tempo, meus amigos! Consegue escapar do Ian, faz o passe pro Everalda, fez a parede, perna esquerda! João Guilherme defende, defesa, torcida do Bahia, sobe o tom. Lá vem o Tassiano, passa pra trás, Ademir dentro da área, batida pro gol! Golaço! 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 Do Bahia! Fala dele! Deu, Ademir Camisa 7! Dois para o Bahia É a virada do tricolor Um para a Juazeirense Chega na bola Cruzamento rasterio Cauli Inacreditável Gol perdido pelo camisa 8 Apoio Caixa BYD Bet nacional Embasa Bahia Gás Governo do Estado Bahia